E aí galera, tudo jóia? Seu canal Máfia Tutorial Tieno Games, sou o Christian Schwing e eu mais uma aventura aqui do Pandarém Monge. Roda a vinheta! Música de Abertura Música de Abertura Magas! Magas! Maga! 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 Isso aí! Primeiramente quando a gente começa é a nossa gameplay. A gente começa mandando um abraço pro meu amigo Ribeiro Games. Um abraço pra ti Ribeiro. Vou colocar aqui no card no canto da tela Luizinho. Abraço pra ti Ribeiro. Vamos indo lá. A gente tem que ir lá naquele local. Vamos enfrentando aqui as Magas da Praia de Zohan. É isso aí meus amigos. Estou muito feliz. Um ótimo final de semana para todos vocês. Um ótimo sábado sempre. Estou com os meus vizinhos aqui fazendo festa aqui em cima. Estão sempre fazendo festa, né? Ô gente desocupada! É bravo, né? Fazer o que? A gente está com a barra de XP em 95%. Estamos com o level 26%. Daqui a pouquinho a gente está subindo de nível. Estamos logo logo sumindo o meu nível. Vamos enfrentar mais um aqui. O lag está grande aqui no nosso World of Warcraft. É isso aí minha gente. Eu queria comentar com vocês aí enquanto a gente sobe aqui. Um vídeo aí que viralizou aí nesses dias aí. Do Porta dos Fundos. Pra quem assistiu lá o vídeo chamado Delação. Vocês podem notar que foi um... né? Um porta fora que eles fizeram, né? Reagente, chama de farol, reagente. Esse eu tenho aqui. O reagente, não tenho. Cadê o reagente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na quest aqui. Ah, tem que pegar a banha da Hydra. Não dá pra pular por aqui. Vou ter que achar a banha da Hydra. Deixa eu ver aqui. Cadê a Hydra? Cadê a banha da Hydra? Deixa eu dar uma olhadinha se ela não está pra cá. A banha da Hydra. Eu não sei cadê a Hydra. Mas vamos enfrentando aqui os... As naves aqui por enquanto. Enquanto a gente não acha a Hydra, né? Vamos finalizando aqui. Isso está longe demais. Eu estava dizendo aí, a porta dos fundos deu um baita, um fora, né? Fizeram aí um vídeo aí, meio que desmoralizando a Polícia Federal, né? Já que o brasileiro aí está apoiando a Polícia Federal, né? Sacanagem os caras, né? Fazer isso aí, né? Deixa eu dar uma lida ali pra ver se ela depois... Colete a banha das Hydras nas águas próximas e traga para a forja para derreter e transformar em óleo. Depois jogue-a na fogueira do farol. Tem que achar a porra das Hydras. Vamos ver se tem alguma Hydra aqui dando banda aqui. Vamos... Vamos... Vamos dar uma... Eu vou te dar umas porradas embaixo d'água, Hydra maldita. Então, o que eu queria dizer pra vocês aí... Vou dar uma olhada aqui, isso aqui. Colar na cozinha 10 porções de gordura. Será que uma é suficiente? De repente, eu pego outra Hydra ali, mais uma ali. Aproveitar que tem embaixo d'água aqui. E a música aqui dos meus vizinhos está rolando, solta, né? Fazer o que, né? São festeiro. Aí a gente vai lá na forja lá depois, lá ver o negócio. Depois vai acender o farol ali. Vamos lá. Vamos pegar mais uma ali. Tem mais aqui. Não, ali é uma outra coisa. Mais uma aí. Fracasso. O que é isso aqui? Está fracassado. Há muitas drusas dessa filha. Primeiros turnos... Ah, não. Aqui eu vou... Vou tirar, depois eu vou pegar. Fracasso. Fracasso. Depois eu pego ali. Às vezes, de repente, tem algumas questes que são de tempo, né? E a gente tem que fazer as coisas, né? Vamos chegar mais perto aqui. Então, se você... Eu era muito fã do Porta dos Fundos. Eu gostava bastante. É um canal de mais de 11 milhões de inscritos, né? Mas eu cheguei lá e acabei me desinscrevendo, né? Do canal, porque... Não dá. Não dá. Os caras... Os caras ratearam demais. Muita gente continua, né? Fã dos caras, mas eu não. Eu achei demais o que eles fizeram, assim. Fora que eles receberam também... Da Lei Roune, né? Eles receberam um dinheirão aí. Alguns milhões de reais, né? Pra poder fazer propaganda aí. Vão fazer um filme deles aí. Receberam o dinheiro da Dilma lá. A Dilma dando dinheiro pros caras. E os caras, né? Estão sem alcance. Com certeza os caras iam fazer... Fazer... Vão puxar o saco do governo, né? Vai fazer o quê, né, galera? Espero aí que a Dilma seja efetivada aí o impeachment dela. E que tudo dê certo. Porque eu não aguento mais o PT no governo. Eu não tenho problema com o partido. Eu tenho problema com o PT. O PT que tá destruindo a nação. Acho que eu vou subir de nível agora. Vamos, vamos, vamos. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Não, não deu ainda. Tá quase. Tá quase, tá quase, tá quase. Vamos tentar ver lá se... Se a quantidade que fizemos aqui é suficiente. Vamos ali rapidinho. Vamos lá. Vamos correndo aqui. E o nosso máfia... Vamos fazer um sprintar aqui. Vamos sprintar. Tá. Eu tenho que fazer o negócio da Forja. Vamos ver se o cara da Forja... O cara da Forja aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma roladinha. Rola, 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 rola. Aqui, vamos falar com esse cara aqui. Do que você precisa? Essência de Akunai. Depois eu pego essa quest. Depois eu pego essa quest. Tá, tem que ver o que que... Deixa eu ver aqui. Mais nossos, tá vendo? Estão chegando. Sem farol, eles vão se perder. Essa é a melhor hipótese. Se for entre em carregamento, você põe uma direção, mas farol acesa. Colete a banha das hidras nas águas profundas e traga aqui para a Forja para derreter e transformar em óleo. Depois jogue o óleo lá no troço. Tá. Vamos ver aqui. Força e honra. Vamos ver com o que que eu tenho que fazer a banha. Tá, deixa eu ver aqui a banha. Não, tem aqui reagente ausente e gordura desde a bruma... Deixa eu ver aqui. Cozinhar 10 porcentes de gordura hidra para fazer o óleo. Tá até 10, meu. 10. 10 banha, cara. Só tenho 6 banhas. Tem que matar 10 hidra. Olha o tererê. É o tererê. O tererê. Fazer o quê? Bom, quando eu tiver as 10 banhas, a gente volta. Bora lá. Aê, subimos de nível. Level 27. A gente já retorna. Para terminar com as banhas. Dá falta duas. Bora lá. Bom, a gente chegou aqui novamente na Forja. A gente vai ver ali como é que vai finalizar. Vamos clicar aqui para criar o óleo, né? Aqui na Forja. Aí, criamos o óleo. Agora a gente vai lá acender a luminária. Vou entrar aqui no cavalo para ir mais rápido. Bora lá. Bom, chegamos aqui até o local que é a Praia de Zohan. E vamos acender o farol. Vamos lá. Aê, farol aceso. Aê, vamos lá entregar então. Bora lá. Bom, chegamos aqui até o comandante Presa Atroz. Vamos entregar para ele. Isso aí, força e honra. Vamos ver o que tem de bom aqui. Ah, nada de bom. Vou pegar só para vender mesmo. Vou pegar aqui as botinhas para vender. Ele vai dar outra quest. Tragar, trazer os bifes de cego. Pela horda. Pela horda. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente tem muitas quests para fazer por aqui. Mandar um abraço aí para o meu amigo Beckerhal. Um abraço para ti, camarada Beckerhal. Muito obrigado sempre por estar me ajudando, Beckerhal. João Beckerhal. Colocar aqui um card aqui no iGi no canto da tela. Um abraço para você, amigo. Até a próxima. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está chegando agora. Se inscreve aqui no Mafia Tutorial, Tiano Games. Por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado. Você é muito gente boa por estar acompanhando o meu canal. E também dá um joinha no vídeo. E depois compartilha. E depois nos segue nas redes sociais. Um abraço para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Até o próximo sábado. Falou. Tchau.